Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um Dicas Copichon e o vídeo de hoje é um exercício chamado Visualização Criativa. Estou aqui hoje num lugar bem especial, que é esse lugar, o Círculo do Parque, que toda vez que eu venho aqui me traz muita energia positiva, bons fluidos, eu me sinto bem energética e eu quero passar essa energia boa para vocês. Então, gente, muita gente já sabe sobre a lei da tração, baseada no filme e no livro Segredo, que indica aquilo que você focar na sua vida, aquilo que você tiver no seu pensamento, você vai atrair para você, seja positivo, seja negativo. Então, se você tiver muito medo ou se estiver pensando em muitas coisas ruins, aquilo que você pensa vai se concretizar. E se você também pensa naquilo que você quer, naquele seu sonho, naquela coisa que você almeja e com bastante energia, se você focar naquilo, aquilo também vai concretizar. E eu sou a prova viva disso, né? Isso aconteceu comigo várias vezes, né? Em mudanças de trabalho, mudanças de apartamento, mudanças de país até, né? No relacionamento. Então, assim, eu casei com aquela pessoa que eu queria casar. E, enfim, esse exercício eu acho que vai ajudar muito vocês, né? Assim como continua me ajudando. Então, na visualização criativa, gente, você vai pegar aquela imagem, daquela coisa que você mais deseja na sua vida e focar aqui, né? No terceiro olho, onde a gente tem todas as visões do mundo, que é o Chakra da Coroa. Então, você vai trazer aquela imagem aqui para o terceiro olho, seja aquilo que você quiser, né? Aquele carro, ou aquele apartamento, mudança de emprego, namorado, parceiro, né? Então, aquilo que você tiver, né? Aquele que for o seu sonho maior, você vai trazer aqui para o Chakra da Coroa e visualizar, né? Seja com cores, seja com luzes, colocar aquela imagem bem poderosa, né? Aqui no terceiro olho. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, você vai trazer essa imagem aqui do Chakra, do terceiro olho, para o Chakra do coração. Então, você vai trazer aquela imagem com bastante sentimento, né? Porque a lei da atração, ela só vem, ela só funciona quando você usar dos seus sentimentos. Então, por exemplo, aquele carro que você quer, como seria o modelo daquele carro, a cor do carro, aquele apartamento, né? E sinta você já dentro do apartamento, todo imobiliado, todo bonito, aquela viagem que você mais almeja, né? Então, sinta você lá naquele país, ou naquela cidade, com pessoas bacanas, ou se você almeja um namorado, né? Então, como seria ele, como que você, qual a roupa que você vestiria no seu primeiro encontro, ou tudo aquilo que você quiser, aquele seu sonho, que você mais almeja trazer aquela imagem aqui para o Chakra do coração, com bastante sentimento, com bastante alegria, com bastante energia positiva, né? Então, assim, isso aconteceu com os meus livros, né? Eu ficava visualizando a capa dos meus livros, como que eu assinaria meus autógrafos, né? Então, assim, isso me ajudou bastante. Agora, o terceiro passo é você ter fé. Então, você já trouxe a imagem para o Chakra do terceiro olho, né? Olha a sua imagem toda poderosa, toda bonita, e vai, trouxe ela para o coração, né? Para o Chakra do sentimento, colocou bastante emoção, bastante sentimento nessa imagem. E você vai acreditar agora que aquilo que você mais almeja, aquele seu sonho, né? Que ele já está concretizado, que ele já é real, que você já conseguiu aquele carro, ou que você já conseguiu seu apartamento, ou se você já está de emprego novo, ou aquele parceiro já está morando com você, já está convivendo com você, né? Então, assim, agora você vai ter a fé que aquela sua imagem, né? Energia, aquela sua imagem do seu sonho, com todo o seu sentimento, com toda a sua vibração positiva, já se concretizou, né? Então, é isso. Esse exercício é chamado Visualização Criativa, né? É um exercício muito bacana, que todo mundo tem acesso, que todo mundo pode fazer, que me ajudou demais e continua me ajudando, né? Porque, é claro, que eu tenho muitos sonhos ainda a se realizar. E espero que tenha ajudado vocês, tá? Então, um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais!